As mudanças, incluindo o novo cálculo do IPTU em Goiânia, começam a valer em janeiro de 2022. O projeto de lei foi enviado à Câmara Municipal no dia 9 de setembro, aprovado em definitivo na quarta-feira, dia 29, e sancionado pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, nesta quinta, último dia válido para isso. É algo que nós já lutávamos há muito tempo na Câmara Municipal e hoje, estando à frente da gestão da prefeitura, tenho a oportunidade de fazer isso para que haja e aconteça de fato e verdade a justiça fiscal e também a justiça social para aqueles mais vulneráveis da nossa cidade de Goiânia. Antes, o valor do IPTU estava baseado na localização do imóvel. Agora, o que vale é o valor venal. A última atualização do Código Tributário aqui na capital aconteceu há 42 anos. De acordo com a lei sancionada pelo prefeito, donos de 51 mil imóveis com valor venal até R$ 120 mil estarão isentos de pagar o imposto. E segundo a prefeitura, mais da metade dos imóveis da capital devem ter redução no valor do IPTU. Nos casos em que houver aumento, o reajuste não pode ultrapassar 45% do antigo valor. Nos próximos dias, um simulador estará disponível no site da prefeitura para que a população possa fazer o cálculo do novo valor do IPTU. Apenas estamos refazendo alguns reajustes por questões de números, de percentual. Tudo isso altera devido ao Código Tributário. Então, esses ajustes estão sendo feitos agora, o que diz respeito a números percentuais para que as pessoas possam, ao acessar o site da prefeitura, ter acesso a esse simulador e fazer o seu cálculo. Então, vamos lá.